Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e esse é mais um vídeo da iniciativa Glossário, que é desmistificar alguns termos que a gente usa bastante aqui no canal e também são bastante usados na cultura pop, para falar sobre franquias, seja de videogame, sobre séries, sobre cinema e tudo mais. Então eu acho que os vídeos do Glossário são muito importantes e, cara, são praticamente um serviço à comunidade. Então é por isso mesmo que eu acho que você tem que se inscrever aqui no canal, deixar seu like, porque me ajuda muito, custa zero reais. Deixa esse like pra mim, por favor, só um likezinho, uma inscriçãozinha e aproveita pra compartilhar esse vídeo com os seus amigos pra que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube e essa pode ser a dúvida de algum amigo seu. E hoje eu vou falar de remaster, o que é um remaster, qual a diferença dele para o remake, para o reboot, para o port. Gente, eu já fiz vídeos falando aqui sobre port, remake, reboot, também fiz uma vez um vlog antigo, usando os próprios jogos de Resident Evil como exemplos pra falar sobre o que era remake, remaster, reboot, port, então vou deixar tudo linkado na descrição e algumas coisas também nos cards aqui pra facilitar a sua vida, você finalmente entender o que esses termos significam. Bom, gente, quando a gente fala que um jogo é remastered, quer dizer que ele foi remasterizado. E o que é remasterizar um jogo? É você fazer melhorias num jogo que já existe. Assim você pode portá-lo, né, o port ele não tem melhorias, geralmente ele não tem melhorias, às vezes pode ser só um upscaling, alguma coisa assim. Mas quando você faz um remaster, você melhora ele, você mexe às vezes até na jogabilidade, pra você poder relançá-lo pra plataformas atuais. Eu sou muito a favor do remaster porque, por exemplo, não é todo mundo que guarda seus consoles antigos, então às vezes tem um jogo lá do Playstation 1 que as pessoas não têm mais acesso. E eu acho legal sim você remasterizar e lançar ele, claro, a um preço justo, um preço lógico que caiba no nosso bolso, né, de proletários aí, né, cansados, né, de tanto trabalhar, né, pra que você possa jogá-lo na plataforma que você tem hoje. Então por isso que eu sou muito a favor de remaster sim. Sem falar que o remaster, às vezes, ele pode fazer com que um jogo que não era muito acessível antigamente, seja mais acessível hoje. E esse foi o caso, por exemplo, do remake do Resident Evil 1 que ganhou um remaster. Sim, é um remaster de um remake. Eu sei que é difícil, mas calma, fica aí que eu vou explicar. O Resident Evil 1 original é de 1996. Aí ele ganhou um remake para o Nintendo GameCube em 2002. Só que ele ficou restrito às plataformas da Nintendo. Ele só tinha saído para o GameCube e um port bem ruinzinho, por sinal, para o Nintendo Wii. Até que a Capcom, há alguns anos, decidiu relançar o Resident Evil 1 remake para todas as plataformas, praticamente. PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC. Lançou pra tudo um remaster desse remake. Então, ela pegou esse remake, que já era lindo, por sinal, fez uma remasterização nele, deixou ele em white screen, deixou ele em HD, mexeu nas texturas, mexeu até nos controles. Então, você pode optar pelo controle tradicional em tanque, ou você pode colocar uma jogabilidade mais moderna. Então, deixou o jogo mais atrativo para que as pessoas que não tiveram acesso também pudessem jogar, e as que tiveram acesso, mas não jogaram na época, possam jogar hoje, porque ele está muito mais amigável. Então, basicamente, esse é um remaster diferente de um remake, que é você pegar um jogo e refazer do zero. E eu vou deixar linkado na descrição, como eu disse, o que é um remake para você entender. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa explicação, se sobrou alguma dúvida aí, deixa nos comentários também que eu vou fazer o possível para responder. E não esqueçam que vocês podem nos apoiar no padrim.com.br barra Resident Evil Database, a partir de R$1,00 por mês. Ou aqui no YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro, embaixo do player, a partir de R$3,00 por mês. Você já nos ajuda para que a gente possa continuar crescendo, continuar fazendo mais conteúdo e expandindo esse conteúdo de Resident Evil, levando para mais pessoas e fazendo cada vez mais coisas, mais vídeo, mais live, mais podcast, mais tudo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri